E aí E aí E aí E aí Fala você aí homem Não, eu não, eu sei Vira aí pro C rapaz Vai lá que homem É pro C, é pra filmar o C não eu Não, eu não, eu sou elemento Não, mas o povo gosta de você Foi eu lá, vai arrebentar o seu canal Vai arrebentar, a participação especial de vez em quando é mal É uma participação especial minha Não Começando mais um vídeo Toma aí, bora acelerar Pelo menos pra câmera é meio sucessora Opa, melhor que tem Propazadas, eu acho que esse é o último vídeo Da viagem aí Bora pra Londrina, acabou de passar a Ponta Grossa A moção Acelerar o carro ali, agora é Dez pras três A sete e pouquinho ainda tá em casa Fechou? Vem com nó de carona Se inscreve no canal, deixa o seu like Nas redes sociais que tá passando aí na tela E vem com nó Fala alguma coisa não Não, rapaz, não Por que não? Só um gatinho tímido Fui criado com avó na colônia, rapaz Não Manda um beijo pra quem você quiser aí Fernandinho Manda beijo pra Fernandinho, rapaz Ué, tem que puxar o saco do homem Não, manda beijo pra ele não Vai que ele apaixona Filma você, companheiro Por que você não quer se filmar? Não Ai, ai, ai Só aparentar minha beleza aqui, vai ofuscar a sua Entendi, cara Entendi Ai eu acordei Né Caindo na cama Segura aqui, senão vai deitar o bicho aqui É, aqui lá chovendo, aqui sol É Como é que faz? Eu tô falando que você gosta quando uma chuvinha Ah não Mas nunca, jamais Todo mundo tá comentando lá Cadê o cowboy? Cria o canal Eu tenho dois canals, sabia? Tem dois? Dois Sério? Tem esse aí e tem um aqui, ó É besta, né? Meu Deus do céu, pra que fazer isso? Tá chovendo aqui, véi Olha aqui Começa a chover do nada, ó Sai chuva, casamento de viúva É Vai chover sol É uma década meio desmaiola É Manda piada também, hein? Ó Selo do praça é nossa, né? Tananana Tanan Pô, nós não fez aquela cena do Chapeãozão, hein, cara? Chapeãozão? É, você que tem que fazer essa Eu não É porque você não Não Vocês nem tão ligados O cowboy, quando eu não tô gravando, ele fica com as viadagens de uma dança assim Viadagem de uma ova, rapaz, para Isso aí Aí você aponta a câmera, ele fica quietinho Vou pegar os cedo dançando Esse aí é o Azevedi, você tá me confundindo Eu vou pegar os cedo dançando Não é nada aqui Pega não, rapaz O Bruno ficou tão emocionado que até arrumou um chapéu mexicano para poder fazer as dancinhas E eu, né? É, ué Você é que pegou lá no Poço Ele tava ali atrás, agora no Paz do Poço, fazendo a dancinha da chuva, por isso que tá chovendo aqui Eu, né? Metei o chapéuzão ali e tava lá Ia que tava, só desorba ali dançando É, bem eu, aham Botou uma tanguinha, fio dental ali e tava lá rebolando Ai, 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 você brinca, hein? Vem, vem, vem Vem, daqui a pouco acaba Ah, ó, pra ninguém ver que é mentira Cadê o chapéuzão? Aqui, ó Eu provo, eu provo Aqui, ó Ah, moleque O chapéuzão parece um disco voador, rapaz Não, 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 não Não tem foto nenhuma Maquiado Não Passado batom O Azevedinho deve ter Não tem, ele não tem Não tem Não tem Não tem porque essa foto não existe Não, jamais Nunca Os caras tão f***, velho Maquiado o bichão, passaram batom e não sei o que Falei, ai, eu sou as armadas Meu Deus do céu, ó, ó o lugar Ai, ai Olha o cara para Você vê? Você ficou bonito o chapéuzão, meu Olha ele, hein Eu, né? Dá uma olhada nesse scanner que tá vindo Olha só, rapaziada Olha isso Olha só, rapaziada Não sai, pai É por que você parou de dançar Não, eu parou o quê? Olha o homem acordou agora, rapaziada O que é isso agora, rapaziada? O homem acabou de acordar, o naivinha E a cara tá inchado por acaso Nós saiu lá do bife em pé O cara veio dormir Já tô descendo O trabalho de Itamarana aqui, ó Vai chegar em Guaravera já E o cara vinha dormindo Mal elemento, cara Eu tenho que mudar o seu nome Eu sei onde você mora Eu sei da sua vida Não tem importância, rapaz Não tem importância Eu tenho seu telefone Eu tenho que mudar o seu nome de cowboy pra soneca Você fica batendo palminha quando vira a câmera ou você para? Tá quietinho aqui, ó Tá quietinho, né? Tá quietinho, né? Aham, dança aí Dança o quê? Aí os caras do gangue te mata mesmo Não, eu não sei dançar não O homem não sabe Não, não, não Sorte que eu não filmo Que bom Você brinca, hein? Ai, ai Você brinca, hein, homem? Tô quieto, velho Né, homem? Vambora então, vai Vamos chegar pra casa Vamos ver como é que ficou o Sion a noite Ó Agora sim, ó Efe foi de forte Agora ficou bom Bem clarinho, ó Agora tu tá no patch Top Ó como é que reflete Ó, pra quem tem dúvida, ó Embaixo é um ledzão Fica aceso direto O certo seria colocar dois, né? Dois no canto É que ela é melhor Mas tá top assim também, ó Brilhando tudo mais um pouco Foguinho Aí sim Eu venho trabalhando desde o dia inteiro E aí chega aqui Você quer dirigir então? Fiz alguma coisa errada? Ah Senta aí, fica bem quietinho Vai, vambora Ó, você vem dirigindo a viagem toda Agora que chegou em casa O cara quer dirigir Ah Tô valendo nada mesmo, hein? Bom, vai Enfim, acabamos de chegar em casa Londrina, Paraná Vambora Vai pra lá, Estadinho Vai Tá saindo bem Tá saindo bem No meio fio ali, ó Essas horas não adianta ter pressa Pra lá, Estadinho não anda Totalizando oito vídeos essa viagem Rendeu o vídeo pra caramba Tem encontro de caminhão, não sei o que Mas isso é da hora, é É, na verdade esse vídeo sai depois dos outros Então ele já foi embora O povo já viu, já Converse comigo, cowboy? Você não quer conversar comigo? Não, tô aqui O que é que você não quer falar comigo? Não sei Eu falo com você Entendi Ah, agora fica no zap aí, não quer mais falar com você Tá bom, ele não quer falar comigo, então ele me chamou Então tá bom, você deixa os outros no vácuo? É ignorante, hein O cara mal educado Vou passar atenção aqui, é um assunto importantíssimo Ah Entendi Caminhão é automático, mas não é trabalho só no manual, ó Mas é metido, ó Ainda faz a pose ainda pra trocar de marcha, ó Ainda faz a pose ainda pra trocar de marcha, ó Agora eu não sei a próxima vez que eu vou viajar Provavelmente daqui a um mês Tem que ser cada um mês, se aguentar o peso do C todo dia não tem como né bicho? Eu que tô cagando, né? É, você que vem cagando a viagem inteira É Viagem inteira cagando na minha cara É Eu que falo, ó Sente só, curte aí É Só já que queimar a narina É eu, né? É eu É o Pedro ecológico, rapaz Pedro ecológico? É O que quer dizer Pedro ecológico? Não tem cheiro Ah, ele não destrói os outros Não Entendi Entendi Então cê é o bichão Vou pôr o bichão É Ai, ai, ai Cansado Cansado o que? Ah, ó o que eu falo O cara só vem dormindo Olha, no vídeo tá a prova Cê só vem dormindo Para, rapaz Para, rapaz Eu fui dirigindo, vortei Eu fui dirigindo, vortei Cê só dormiu, rapaz Não, depois dessa Me respeita, respeita a minha história, rapaz Não, depois dessa Para A comissão da viagem é minha Fala pro Fernandinho Não Não Cê não trabalhou? O que que cê fez? Cê acha que cê trabalhou pra caramba E o que cê fez? Trabalhei Cê só encostou pra carregar Eu estou no meu emprego, no meu elemento Ah, então jogue na cara que eu sou desempregado Desempregado, batido Beleza, cara Beleza Aí, ó Dê dinheiro, mas não tem confiança pro cara aí, ó Ficou famoso, já tá se achando, rapaz Quem tá famoso? Cê Tira foto pra todo lado aí, ó Passou no vídeo do Bruno Garcia Eu tô operando milhão de inscritos É Vem eu Tô cansado de ser enganado Cara, não, 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 não Tô cansado de ser enganado já Vai, pé de breque, parça Aí cê vai segurar, cê não vai, como é que é? Segurou porque é você Se é eu aí, no passado do outro lado tá cozinado Ah, CB1000, ó Da polícia, sem placa Oxalá, cê viu? Ó Cê bebe o preto com o polícia em cima e sem placa Vai Ixi, agora pra arrancar aqui vai dar trabalho, hein? Vai Vamos, fio Pera aí, rapaziada Aguenta aí Aí, ó Tá carregado Aguenta um pouquinho aí Aguenta um gole Bão demais a conta Então é isso aí, rapaziada Mais um vídeo pra conta Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aventura É E fica assim, então, fechou? Gostou? Deixa o seu like, deixa o seu comentário Caboizão, quer dar as palavras? Não, só agradecer a rapaziada que tá sempre junto com a gente aí Um abraço a todos Então, tudo de bom, tamo junto Até o próximo vídeo Fui!